Olá, uma excelente segunda-feira a todos! Está começando mais um Ronda da Cidade e também mais uma semana pra gente, né? Cumprimento a todos que nos acompanham pela TV em todo o estado E é lógico, você também que está nos acompanhando pelas redes sociais No nosso YouTube Ronda na Rede Hoje temos muitos destaques pra vocês Mas eu quero começar com uma notícia preocupante O nível do Rio Doce ultrapassou a cota de inundação E os moradores do bairro Olari, aqui em Nhares Já estão sendo encaminhados ao ginásio poliesportivo E hoje nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil Ele vai estar conosco aqui, o Toninho E ele vai trazer mais informações sobre isso Nós temos ainda como destaque a violência em Nhares Um adolescente foi baleado no residencial Rio Doce O crime aconteceu na madrugada de hoje E deixa bastante as autoridades preocupadas E ainda, foi identificado um corpo Que foi encontrado no Canavial da Laza A vítima é essa aí que está aparecendo Ele estava desaparecido desde o dia 24 de setembro do ano passado Esses e outros destaques você acompanha aqui no Ronda da Cidade E é assim que começamos No Rádio ou na TV A notícia chega até você Bom, sejam muito bem-vindos ao Ronda da Cidade Com várias notícias para te manter informado E eu já começo a falar sobre notícias do mercado de trabalho No Cine de Nhares, nesta segunda-feira, existem 82 vagas de trabalho para você Dentre elas, vagas para soldador industrial, caldeireiro, mecânico de caminhão, pedreiro, analista social, mecânico de manutenção industrial, dentre várias outras ofertas Os interessados em concorrer a uma vaga e, se você estiver dentro do perfil, deve se dirigir ao Cine de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 13h Com unidos de carteira de trabalho e previdência social com número do PIS Além do RG e CPF, bem como contato e endereço atualizados Durante atendimento presencial serão distribuídas senhas e só será permitido a permanência de 10 pessoas de cada vez no interior da agência É lógico, cumprindo os protocolos ainda contra a Covid-19 Mudando de assunto agora, a gente vai falar dos destaques policiais Um adolescente foi baleado na madrugada desta segunda-feira O crime aconteceu no residencial Rio Doce Os autores dos disparos estavam em dois carros Confira agora esse e outros destaques policiais no giro da Luana Santos, nossa repórter Mais um corpo foi encontrado no canavial da Lasa, em Linhares A vítima, Edio José Ferreira Pinto, de 79 anos, estava desaparecido desde o dia 24 de setembro do ano passado No dia do desaparecimento, ele estava acompanhado de três pessoas E havia vendido um lote e recebido cerca de 5 mil reais Até o momento, não se sabe quem são essas pessoas que o acompanhavam Em uma ação da Polícia Militar, no bairro Santa Cruz, na manhã deste domingo Foram apreendidos com um adolescente de 17 e um jovem de 24 anos 11 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e 350 reais O jovem de 24 anos já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas O caso foi encaminhado para a delegacia de Linhares E um adolescente de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira No residencial Rio Doce, no bairro Aviso O crime ocorreu durante a madrugada, quando homens dentro de um carro Passaram por ele e efetuaram disparos O adolescente conseguiu correr, mas foi atingido na perna esquerda De acordo com algumas informações, ele já havia sofrido outras duas tentativas de homicídio Realmente o ano mal começou e a violência já dá sinais que não vai ter tréguas Eu queria mostrar um pouco a imagem aqui de fora, mostrar a nossa cidade Antes da gente ir para o intervalo Esse ano, infelizmente, nas duas semanas que a gente vem trabalhando aqui no Ronda da Cidade A gente está tendo muita informação em relação aos destaques policiais Muitos crimes sendo cometidos Eu espero que realmente, tanto a polícia quanto as outras autoridades competentes Conseguem empregar aí algum tipo de atividade para poder diminuir o número de crimes Que vem acontecendo em nossa cidade Você está vendo aí pelas imagens o nosso bairro Lagoa do Meio aqui atrás Daqui a pouco eu volto com mais destaques Continue aí com a gente, tem muito mais informação aqui no Ronda da Cidade Voltamos com o nosso Ronda da Cidade Daqui a pouco eu vou mostrar para você que diferente de linhares Lá em Colatino o cenário está um pouco mais positivo Em relação aos crimes lá Você vai ver que o número de homicídios está diminuindo bastante Mas antes disso, eu tenho um recado para você da Rede Descontão Uma super oferta, oferta do dia para vocês, já está aí na tela Vitamina C efervescente São três tubos por apenas R$25 Não pode perder essa oferta que a gente tem para você aí Oferta do dia, tem mais produção? Voltamos agora então aqui A Rede Descontão, você já sabe né Ali na subida do mercado municipal no centro da cidade Passa a lei e aproveita essa oferta para você Agora voltando aqui, agora sim falando de Colatina O município registrou uma redução recorde Na taxa de homicídios no ano passado O Altemar Collin tem uns detalhes de Colatina para a gente E traz agora esses números para você na nossa matéria Põe no ar produção Os números fazem o município colatinense Ficar entre aqueles com menores taxas de homicídios no estado E até no Brasil Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos O percentual de queda foi maior que 30% Em 2017 foram 33 homicídios Em 2018, 16 2019, 15 Em 2020, 13 E em 2021 foram registrados 11 assassinatos em Colatina E desses 11, 9 já foram elucidados e com prisões efetivadas Segundo dados apurados pelo 8º Batalhão da Polícia Militar Com sede aqui em Colatina Essa é a menor taxa de homicídios Na história aqui do município Resultado positivo? Sedimentado por um bom trabalho das forças de segurança O trabalho em conjunto da PM e da Polícia Civil Tem um papel crucial para a obtenção desses dados De acordo com o capitão Gabrini Oficial da Polícia Militar E o delegado da Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Colatina Develir Pereira Júnior São ações implementadas ao longo de anos que surtem efeito E vão continuar O comando avalia de forma excepcional Esse resultado não é por acaso É de muito trabalho Um trabalho integrado, Polícia Militar, Polícia Civil Desde o soldado até o coronel Todos estão na rua Trabalhando, aprendendo, prendendo Fazendo prevenção e repressão Tanto na parte preventiva Com visitas tranquilizadoras Visita ao comércio, abordagens Quanto na parte repressiva Daquela prisão em flagrante mesmo Na busca de pessoas comandadas de prisão em aberto O resultado expressivo que a gente alcançou no ano de 2021 Na verdade é fruto de uma queda Que já vem sendo trabalhada Ao longo desses últimos quatro anos A gente saiu de um índice de 33 homicídios em 2017 Para 11 apenas em 2021 Na verdade o que a gente praticou nesse último ano Podendo falar pela Polícia Civil E um pouco também pela Polícia Militar É manter o nível do trabalho que estava sendo feito Manter as ações que estavam sendo feitas Ao longo desse tempo todo Ações que já foram debatidas em outras oportunidades E não passam do que? De a gente conseguir identificar onde acontecem os homicídios E tentar se antever a eles Retirando esses homicídios Esses homicídios Esses potenciais homicídios E as potenciais vítimas De circulação Geralmente essas pessoas São pessoas que já cometem crimes Já tem uma prática deletiva reiterada Então a gente conseguindo retirar esses indivíduos Do convívio social Processando criminalmente pelos crimes que elas já cometem A gente consegue evitar que esses homicídios aconteçam A gente tem uma força de trabalho que é limitada Tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar Historicamente a gente tem observado sempre Mantendo ou reduzindo a força de trabalho Então o que acontece nesse cenário de queda de homicídios É que a gente acaba tendo mais poder de trabalhar o crime quando ele acontece Tanto que dos 11 homicídios cometidos no ano de 2021 Nove a gente conseguiu já elucidar com sucesso E os outros dois já estão bem encaminhados também à elucidação Colatina em 2017 foi listada no Atlas da Violência Como violência epidêmica Constando taxa de 27,1 homicídios por 100 mil habitantes Já no ano seguinte, em 2018 Já figurava com uma das menores taxas do país Com 8,8 por 100 mil habitantes Além da PM e da Polícia Civil Quem exerce papel fundamental nessa situação É a Sociedade Civil Colatinense Que também tem a sua parcela de contribuição A gente trouxe para Colatina Uma situação em que a comunidade A sociedade pode confiar nos seus policiais Pode confiar nos seus gestores da polícia Então a gente acaba recebendo uma quantidade de informações relevantes muito grande E isso contribui muito no trabalho Tanto da Polícia Civil para elucidar os crimes que já aconteceram Quanto da Polícia Militar para tentar coibir o crime quando ele está acontecendo Nós, Colatinas, temos que agradecer a população Que ela é muito participativa Nós temos grande apoio da população Que sempre que vê o crime Denuncia, liga para o 90 Informa onde está tendo tráfico de drogas Onde tem um carro em situação suspeita Então assim, que a população continue contribuindo Para que todos possamos juntos construir uma sociedade mais segura Realmente números bastante positivos para a nossa região A gente viu aí que é uma redução gradual Ano a ano diminuindo E que isso sirva de exemplo também para as outras regiões Por exemplo, Linhares Que tivemos mais de 70 homicídios registrados no ano passado Que seja um caminho para todas as forças de segurança Parabéns para a segurança em Colatina E falando ainda de segurança Foi encontrado na manhã deste domingo O carro de um taxista Que tinha sido assaltado por bandidos Que se passaram por passageiros O veículo, um prisma branco Foi encontrado em uma estrada no interior de Linhares O carro havia sido roubado na noite de sábado Segundo a vítima O falso passageiro pediu a corrida para o residencial Rio Doce E quando chegou na última rua do residencial Anunciou o assalto levando dinheiro, o celular e o carro Por sorte, a vítima saiu com vida E o carro foi recuperado Porém, a informação que deixa todo mundo assustado De boca aberta É que essa foi a décima segunda vez Que o taxista foi assaltado Então serve de alerta Tanto para taxistas Como para motoristas também Que trabalham por aplicativo Tomar um pouco de cuidado com Com essa questão dessas corridas Para certos lugares E é lógico Tomar as medidas de segurança Avisar a polícia quando isso aconteceu Porque avisou E a polícia conseguiu encontrar o carro Mudando de assunto agora Vamos falar de saúde A epidemia de gripe Levou muitas pessoas A uma verdadeira corrida às farmácias Em busca de antigripais Diversas drogarias aqui do estado Estão em falta de medicamentos Que ajudam a combater os sintomas da doença Você vai descobrir esses detalhes Na reportagem da Jéssica Truca O aumento dos casos de gripe Não tem só lotado as unidades de saúde do estado Como também causado outro problema A falta de remédios Muitos que buscam os estabelecimentos Para comprar medicamentos Para sintomas gripais Estão tendo dificuldade para encontrá-los Estou tendo dificuldade por antibiótico Que as crianças menores estão com antibiótico Aí eu estou tendo uma certa dificuldade A procura por remédios para coriza Febre e dor de cabeça Os conhecidos sintomas gripais Triplicou em alguns estabelecimentos Na comparação com o mesmo período do ano passado A explicação para isso Também é que esses medicamentos Não tem a necessidade de receita médica Cresceu mais de 70% A procura E alguns medicamentos a gente já não tem Por exemplo, o dipirona solução oral A gente está em falta A gente está tentando reposição de outros laboratórios Mas nem de referência, nem genérico E nem similar a gente está tendo na loja Segundo o gerente dessa farmácia em Vitória A reposição de estoques é diária Já que as prateleiras ficam vazias rapidamente Alguns medicamentos a gente teve que aumentar A compra, né E algumas coisas assim A gente tem reposição diária O setor de compras tem nos ajudado bastante Em relação a isso Algumas coisas assim Está em falta mesmo pontual na indústria Como eu falei, como a dipirona solução oral Mas algumas coisas Alguns xaropes assim Eles têm feito o máximo possível Para não deixar a população desabastecida Nesse momento A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias Já está vendo faltas pontuais De acordo com o gerente Os estabelecimentos também estão com dificuldade Na hora de comprar os medicamentos Nas indústrias farmacêuticas Tem um recesso de fim de ano da indústria farmacêutica Isso dificulta sempre o início de algumas compras Mas é mais pontual Alguns medicamentos estão em falta Xarope, as pessoas têm sentido muita tosse Por causa da gripe E às vezes até por conta do Covid mesmo Então assim, alguns xaropes a gente tem falta A gente não tem conseguido reposição Diogo Berga me alertou os perigos da população Que quer tomar remédio por conta própria Mesmo sem receita médica Essa atitude não é recomendada A automedicação é sempre muito perigosa Para a população Porque a gente tem um surto de gripe E tem na pandemia da Covid Então assim, é bom a população procurar sempre Uma unidade de saúde, um PA Às vezes um pronto atendimento Porque a gripe com o Covid É uma doença viral Mas a imunidade pode cair E se tornar uma doença bacteriana Então assim, pode causar senusite, fenômenia Então assim, a gente sempre orienta a população A população, os clientes nossos A procurar sempre um médico Realmente é uma situação que procura Que preocupa bastante Porque nesse momento a procura aumenta E a oferta diminui Porque infelizmente o surto da gripe Veio num momento que diminui a produção de remédios Então a gente fica meio preocupado nessa situação Mantenha o protocolo de saúde Para menos pessoas procurarem esses remédios Agora a gente vai para um rápido intervalo Vocês continuam com a gente Porque depois eu voltarei com os destaques de São Mateus E ainda é lógico A nossa entrevista com o coordenador da Defesa Civil É daqui a pouco Voltamos com o Ronda da Cidade E nesse bloco você vai entender O que os capixabas pensam das empresas privadas Qual é o papel das empresas privadas Aqui na nossa região Mas antes disso a gente vai lá direto para São Mateus Para saber quais são os destaques por lá Vamos dividir tela com ele João Batista, nos conta Olá Will e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade A Polícia Civil juntamente com a Militar Prenderam na última sexta-feira O homem acusado de matar um jovem No balneário de Guriri O delegado Isaac Gagno da DHPP de São Mateus Após investigações com sua equipe da 18ª Delegacia E numa operação conjunta com a Polícia Militar Conseguiu prender no início da noite desta sexta-feira Em Barra Nova Sul O homem suspeito de ser o autor do assassinato Do jovem Rubem Breda De 18 anos Morto na tarde desta quinta-feira No balneário de Guriri De acordo com informações da polícia Apurada junto a testemunhas que se encontravam no local E presenciaram o fato Os dois homens caminhavam na passarela Saindo da praia para a Avenida Oceano Atlântico E estavam discutindo Quando a vítima, identificada como Rubem Breda Estava com uma cadeira de praia na mão Desferiu uma cadeirada no acusado Que em seguida sacou uma arma de fogo E efetuou oito disparos E Rubem acabou morrendo Segundo o boletim unificado da PM Informações passadas pela mãe da vítima Que chegou no local minutos depois do ocorrido O filho era usuário de drogas E ela temia pela vida dele Por estar envolvido em alguns ilícitos Nos registros da polícia Foi verificado que a vítima possuía passagem Por dano e tráfico de drogas E esse foi o nosso destaque de hoje Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Will Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser Grande abraço, João Obrigado pelos destaques Realmente uma tristeza Uma vida jovem que se perdeu Por causa de uma discussão simples que aconteceu E o crime ainda aconteceu à luz do dia Sem nenhum medo O atirador vitimou mais uma vida na nossa região Agora antes de ir para mais notícias Eu tenho mais um recado para você, meu amigo Você que precisa trocar seus óculos Eu quero te dar uma super dica Ótica Nova Visão Bem localizada no centro de Linhares Com espaço agradável Atendimento de qualidade As melhores marcas para você e sua família Atendendo a diversos convênios Parcelamento em até 6 vezes no cartão E descontos para aposentados, pensionistas e estudantes Venha fazer uma visita e faça também o seu orçamento Ótica Nova Visão Na avenida Governador Lindenberg, número 846 Ali na entrada da galeria Shopping Linhares O telefone é o 999-25-2971 Vai lá e conheça a ótica Nova Visão Agora, temos outras notícias para vocês Notícia policial Um carro pegou fogo na tarde da última sexta-feira Aconteceu lá na praia de Muki Saba Lá em Guarapari E a fumaça podia ser vista em vários bairros Foi vista de longe As imagens foram feitas por moradores Que mostram o veículo em chamas Confira agora com o Fabiano Rossi A fumaça podia ser vista de vários bairros de Guarapari As imagens feitas por moradores Mostram o veículo em chamas Galera, carro pegando fogo aqui Na praia de Muki Saba Testemunhas que passavam pelo local E moradores vizinhos Não souberam informar a causa do incêndio O corpo de bombeiros foi chamado E rapidamente conteve as chamas Bom, um incêndio que deixa a gente intrigado A gente não sabe se foi um defeito mecânico Se o carro pegou fogo sozinho Se alguém ateou fogo no carro Que bom que o corpo de bombeiros Conseguiu controlar as chamas O mais rápido possível Agora, nós vamos rodar aquela matéria Que eu comentei lá no início Uma pesquisa do Instituto Futura Apontou que os capixabas Pensam sobre o papel das empresas privadas Aqui em nosso estado Confira com a repórter Jéssica Trucate A iniciativa privada É uma área de grande importância Na dinâmica econômica do Brasil e do estado Com grande contribuição para os trabalhadores É o que mostra uma pesquisa realizada Pelo Futura Inteligência Mais de 46% dos capixabas Acreditam que a missão da empresa privada É gerar mais empregos 21,9% para crescimento e justiça social E 7,7% para geração de lucros Acredito que é claro para a geração de renda Das nossas famílias Para a geração de capital Geração de emprego Então é basicamente isso As empresas privadas geram emprego e renda Para a população E na verdade é um ciclo econômico Eu acho que é de suma importância Para girar a economia Do município, do estado Ou do próprio país Segundo os dados da pesquisa Muitos esperam empresas mais humanizadas Com apoio para os funcionários 45% dos capixabas Acreditam que com o lucro obtido nos negócios As empresas deveriam contratar mais funcionários Já 40,5% em investir nos benefícios E 31,4% esperam até mesmo investimento Na educação dos trabalhadores Ou seja, a pesquisa mostra Que incentivar quem trabalha no local Para os capixabas É a chave do sucesso A empresa, inclusive Ela tem melhoria no seu rendimento No desempenho Quando o funcionário está Bem harmonizado com a empresa Ou seja, se a empresa distribui lucro Se a empresa tem programas de incentivo A empresa acaba recebendo mais lucro com isso A pesquisa do Futuro Inteligência Em parceria com a Rede Sim Demonstrou a preocupação dos capixabas Com o meio ambiente Quase 34% não concordam Que as empresas estejam respeitando a natureza E apenas 18,6% Concordam que existam políticas Para melhorias do meio ambiente Isso mostra que o perfil do morador capixaba Está cada vez mais voltado Para a sustentabilidade Olhar aqui e ver que 34% discordo A gente vê que é um grupo Que não é a maioria A maioria ou concorda Que as empresas trabalham Ou concordam parcialmente Que as empresas trabalham Na questão do meio ambiente E eu tenho informação Que elas trabalham muito Então trabalham pouco Na continuação da pesquisa Um ponto também chama a atenção Mais de 93% confirmam Que as empresas do Espírito Santo São o pilar para o desenvolvimento do Estado Com uma visão ainda mais positiva 39% acreditam ainda Que as empresas capixabas Estão entre as melhores do Brasil A economia do Estado Cresceu em torno do desenvolvimento Dessas empresas E essas empresas são muito importantes Para o nível de vida Que o capixaba tem hoje O capixaba também está ligado Nas ações sociais Muitos desejam Que as empresas Sejam mais antenadas Nos problemas da cidade E também com o próximo Mas isso foi caminhando De uma forma Que as empresas Principalmente as maiores Começaram a ter que se envolver Também com o seu entorno Com as pessoas Que vivem no entorno dela As empresas agora Começam também A trabalhar O que na sigla é o S Que é o social Essa parte As empresas vão começar Começam a cuidar Olhando para o seu entorno E vendo de que forma Que elas podem Ajudar esse entorno A se desenvolver Bom, sem dúvida As empresas Têm grande importância Para a nossa região Não só gerando emprego Girando a economia Algumas também Têm um papel social Com vários projetos Que ajudam bastante A população Agora mudando um pouquinho De assunto Uma boa notícia Aqui para a nossa região Inaugura nessa segunda-feira Aqui em Ares A quarta Cristolândia Do Estado do Espírito Santo A sede fica ali Na Avenida Cláudio Manuel da Costa No bairro Interlagos A Cristolândia Para você que não sabe É um projeto missionário Das Juntas de Missões Nacionais Ele surgiu em 2009 Atualmente O projeto está trabalhando Em 10 estados E tem 42 unidades E já tirou das ruas Milhares de ex-usuários de drogas Que tiveram suas vidas transformadas Através da mensagem Do Evangelho de Jesus Cristo A sede tem capacidade Para abrigar 36 homens Onde todos irão receber Acolhimento Dia e diuturnamente Seja realmente Mais um benefício Para a sociedade Aqui da nossa região Bom, nós vamos Para um rápido intervalo Você continua conosco Porque depois Na volta Nós estaremos com ele O coordenador Da Defesa Civil Vai estar explicando Um pouco sobre essa questão Do nível do Rio Doce Que voltou a subir Nesta manhã É já já Voltamos com o último bloco Do Ronda da Cidade Eu estou aqui com ele O Antônio O mais conhecido como Toninho Aqui da nossa Defesa Civil Que tem tido muito trabalho Nos tempos para cá Toninho Toninho, conta como é que está A situação do Rio Doce Neste momento Boa tarde a todos Era verdade O Rio Ele começou a subir Muito rápido Porque a gente tem A influência Da vazão de mascarenha E nós somos O último município Aqui da bacia do Rio Doce Então todas as águas Que vêm Dos outros municípios Passam por nós aqui E Nesses últimos dias A vazão de mascarenha Devido às chuvas Na cabeceira do rio Aumentou muito E nós chegamos hoje Agora 11 Ou alguma coisa Estava em 5 3 53 E para quem não sabe O pessoal de casa Esse número é um número Que assusta A gente já passou Da cota de alerta Em que cota a gente está Nesse momento Sim A nossa cota de alerta É 3 metros E a nossa cota de inundação Seria 3 É 3 45 Então nós já ultrapassamos A cota de inundação Em 8 centímetros E agora qual o trabalho Que a Defesa Civil está fazendo Porque a gente já sabe Que tem aquela dificuldade O pessoal que mora ali No No Olaria Naquela comunidade Acaba sofrendo toda vez Que a gente atinge A cota de inundação Não é verdade? Sim E além de ter Ultrapassado a cota Nós temos uma previsão De estar em 3 3,65 Hoje é 17 horas Então vai subir mais ainda hoje E a população do Olaria A partir de 3,45 Já começa a jogar água lá dentro Já começa a inundar as casas E eu estou desde ontem lá Conversando Orientando Mostrando para eles A necessidade De saírem Para a gente ter um tempo a mais De retirá-los E não ter correria E que eles também Não percam Os seus pertences Mas infelizmente Deixam tudo Para a última hora E até agora Não consegui tirar ninguém ainda Isso é verdade A gente acabou de mostrar aqui Um pouco de mais Sobre o ginásio poliesportivo O pessoal que geralmente Acaba sendo deslocado Para lá Nesse tipo de situação Até o momento Ninguém foi Mas já está preparado Para receber essas famílias Sim Nós temos a equipe De um grupo de trabalho Que já estão todos preparados Se o caso De necessidade de tirar Temos a Ação social Assistente social Lá Que já está com o grupo Dela também preparado E o que vale lembrar A gente sabe Que realmente Não é Não é bom Deixar nossas casas E ir aí Para um abrigo Ou ir para um ginásio A gente sabe Que é um transtorno Mas a partir do momento Que essas pessoas Chegam lá no ginásio Eles tem todo O atendimento Do município É uma determinação Do próprio prefeito Que não deixe faltar Tem alimento lá também Exatamente Eles levam Eles tem café da manhã Tem almoço Café da tarde E janta E tem que ter assistente social Fica direto com eles Caso de necessidade De um médico Tem recriação Então quer dizer A gente faz de tudo Para minimizar um pouco Esse transtorno Dessas famílias Então é melhor Na verdade Que as famílias Agora que a gente já tem Essa estimativa Que vai chegar A 3 metros e 65 Com certeza Vai acabar inundando Várias casas Naquela localidade É bom que a população Já vá desde agora Porque tem aquele medo Da questão da perda Dos materiais Que tem de casa Os bens materiais Mas você estava me contando Aqui no intervalo Que vocês tem também O suporte Vocês conseguem carregar Também o material Tem um caminhão Que dá suporte Nessa situação Sim A defesa civil Na verdade O primeiro Passo dela É vidas É salvar vidas Então aqui em Niares Há muito tempo Nós já adotamos Essa prática De tirar as famílias Com todos os seus pertences A gente sabe Que é a dificuldade Das pessoas adquirirem Esses materiais Então a gente não quer Que ninguém perca nada Então a gente tira Toda a mudança Completa Lá para o ginásio Depois devolve Na sua residência Então o município Tem todo esse cuidado De procurar Atender bem Sabemos Como falei Que é um transtorno Que não é bom Deixar a casa da gente Ir para um outro lugar Mas infelizmente É um caso De necessidade É um caso De segurança Porque essas pessoas Que ficam lá Além de perder Os seus pertences Ainda pode contrair Uma doença Da própria água contaminada Então o que a gente Quer é evitar isso Então só Antes de a gente se despedir Qual as orientações Que você deixa Às vezes a pessoa Acaba perdendo documento Por exemplo O que você diz Para esse pessoal Que vai ter que sair Desse local Olha a primeira orientação Que a gente faz Na questão de documentos Sempre foi a mesma É que as pessoas Peguem todos os documentos De esposo Filhos E coloquem Numa sacolinha plástica Para não molhar E coloquem Num lugar de fácil acesso Quando sair Peguem Primeira coisa Esses documentos Pedimos também Que não deixem Para a última hora Que as pessoas Procurem sair Com antecedência Porque eu olharia Por exemplo Se entrar muita água O caminhão Não consegue entrar lá dentro Mais Eles vão perder Esse pessoal Que mora À margem do Rio Doce Nas Ribeirinhas A sentir povoação E regência A gente pede Que quem tem pessoas Com mobilidade reduzida Que tiram essas pessoas Dos locais Que idosos Principalmente A gente pede Que as pessoas Façam isso Com antecedência Com certeza Porque no ano passado Nós tivemos uma dificuldade Muito grande De socorrer pessoas Que fazem Hemodiálicos Que não podiam ficar sem Pessoas com saúde Debilitada De saúde Então a gente pede Que nos ajude Nesse sentido também Para não correr Riscos desnecessários Gente com essa informação A gente se despede Do Ronda da Cidade Eu volto amanhã Com mais informações Fico alerta Para você que mora Na comunidade E para todos Por conta Das constantes chuvas Rede Cinti Televisão É sair da terra Pessoal A concerts De couро A sigla Do Ronda da Cidade blocks Pessoal Picitos Obrigado.